Como é que é maldinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres E sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio Da Iden Agenda Likes são maravilhosos aí desse lado Vamos continuar O nosso thriller policial 31 horas antes da discussão Mas o que é que eles estão aqui a fazer? Hoje há sim um episódio disto Não vejas este e ainda não viste o número 2 Este é o terceiro O que é que este cá está aqui a fazer a acabar? Isto é na mesma noite Em que a Becky e a procuradora Se juntaram Para analisar as provas Mas que casa é esta? Cabana é esta? O que é que a polícia está aqui a fazer? Uh oh Uh oh Oh meu Deus Oh meu Deus E a tua lanterna não funciona? Está a ouvir-me As mortes continuam a acontecer mesmo com o outro morto Foda-se Tu estava armadilhado aquela merda Vinte e nove horas até a discussão É que isto O que? Isto é mau A vítima É um de nós Lá está A procuradora frisou isso Ainda estamos a tentar perceber Mas houve uma chamada Havia um corpo Com pareceram agentes Estava armadilhado Parece ser mais um homicídio do Trapper A procuradora Disse que Não será a esquadra Onde ela trabalhou O só está a trabalhar No centro das atenções Vamos perguntar quem é Felícia? Quem? Como? É o Calvary O quê? Não Isto não Isto é ridículo Ainda não sois os promenores Estamos a tentar perceber É Muito complicado Meu Deus É o Calvary Ah O Calvary que estava lá deitado Morreu outro polícia Que foi lá tentar levantar a almofada Desculpem Podem afastar-se da minha área de trabalho Obrigado Por aquilo que percebemos Parece que o Calvary estava A desfrutar de uma hospitalidade privada Hospitalidade paga? Yep Encontraram-na? Só a descrição vaga do gerente Morena 20 anos Ótimo O Calvary descarregou a arma Até ao fim Mas aqui só havia Sangue dele E do Agente Montesinos O agente? O corpo do Calvary estava Armadilhado Foda-se Ok Vou ter que encontrar Buracos de bala Aqui Vou ter que encontrar Quadro E uma ratoeira O que é aquela merda? Aqui, 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 não é? Um telemóvel Ah, a cena das mensagens Será? Tudo de fone? Um carregador inteiro Se alguém lhe cortou a garganta por trás Porquê é que ele disparou para aqui? E se o fizeram pela frente Como é que ele falhou? Boas perguntas Ah, é uma ratoeira mesmo Meu Deus É mesmo ele Mesmo ele, o Trapper Ele deixa sempre para a assinatura Neste caso é a ratoeira Nem sabia Trapper, ok Trapper Uma cama Novidades? Nada de útil Ótica, uma cena no chão, meu Não viram? Lásbico, não Becchi Tentei ligar-te ontem à noite Sim Não vais dizer Não atendeste Não me apetecia falar Por onde andaste? Ah, cheio Estás a brincar com a minha Estás a brincar com a minha cara, certo? Eu vou responder Nem vou dizer Se estou zangada Já estás a falar a sério Eu vou-lhe dar assim Achas mesmo que eu faria Uma coisa destas? Ou vou gostar a dizer? Não estou a dizer isso Ah não Mas é a primeira coisa Em que pensas É um motivo Becchi, procuramos um motivo É a primeira coisa Só quero excluir isso Seja lá o que for Para Estou a tentar ajudar-te Sim, sim Eu odiava o Calvary Eu odiava o Calvary Todos nós sabemos que sim Mas não assim Aliás, ele é o responsável Por autoridade com a FBI Mas que isso? Isto torna as coisas Um milhão de vezes piores Isto não ajuda Chegamos ao fim da parte 1 Verifiquem o registro Bebam qualquer coisa E escolham continuar Quando estiverem prontos Ahahahah É, já está fixe É, já está fixe Eu nem sabia que tinha partes Já bebi água E agora vamos ver o registro Bom, amiguinhos Becchi recordou como ajudou A apanhar o Trapper Felicity Continuou a sua conversa Com a polícia Blá, 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 blá Ah, o agente de Montesinos Respondeu a uma chamada Devido a um arrombamento Vimos isso Becchi foi chamada Até ao local do homicídio Ah, o agente de Montesinos Foi assassinado Na companhia de uma prostituta Não identificada O homicídio encaixa No método O assassino em sério Conhecido como Trapper Devido aos explosivos Devido à ratoeira O agente de Montesinos Neste caso Que ocorreu ao local Ah, foi ferido com gravidade Por uma armadilha Colocada no corpo Do Jack Calvary Ah, Simon Hillary Que é o médico legista Que estava ali Ah, esteve Esteve prestes a morrer Devido a uma armadilha Colocada no corpo De Jack Calvary Ah, a prostituta Não sabemos quem é Mas supostamente Ouvimos falar Pelo gerente do motel Que era morena De cabelos lisos Jack Calvary estava Acompanhado por uma prostituta Na noite Em que foi a ser assassinado Será que ela está envolvida? Não sabemos Em termos de Em termos de eventos em cascata Temos uma câmera oculta No local do crime Mas que não a apanhou É isso que eu acho Era estranho Porque ela moveu o quadro A câmera cai no chão E temos o Alibi Da Beck E neste caso Não providenciou Um Alibi Para a noite O homicídio de Calvary Não providenciou Mas se ela tiver problemas Basta mandar o polícia Ir falar Com a procuradora-geral Eu apenas quis mostrar Ali realmente Estava zangado Com os meus colegas de esquadra Mas ok Eles estão-me a tentar ajudar Se eu tivesse prova Se calhar podia ter respondido Que tinha estado Com a procuradora Podia Mas não me apeteceu Este tipo Estão desconfiados de mim Somos colegas de trabalho Ok Eu tive problemas Em entrar o FBI Devido ao Calvary Mas não o mataria Pensamos nós Bom Bora Vamos continuar E bora Vamos ver o que é que nos reserva mais Este Eden Agenda Está brutal Rebentai com esse touzinho do like E vamos falando dos comentários Tenho estado atento Becky prendeu o fim Mas o seu parceiro Foi electrocutado Becky foi promovida A brigada de homicídios Sobre as ordens Tudo isto já havia O VLST apresentou a história Ao fim Que é o De fim ao juiz O juiz não acreditou E manteve Digamos A ideia Do condená-lo à morte O juiz Vassano recusou Para libertar Fim sobre custódia policial Lá está Porque queríamos Acima de tudo Libertar Porque o próprio fim Disse que seria ele Que sabia Que conseguiríamos encontrar O Adam Faleciti convidou Becky Para visitá-la em sua casa Ainda bem que a convidámos Então nem sequer Tínhamos alibi Isso poderia ter acontecido Se não o tivéssemos convidado Para a nossa casa Becky falou a faleciti Acerca do seu desentendimento Com Calvary Que todos nós sabemos Teve a ver com aquele facto De ele ter prejudicado A sua entrada para a FBI E nós encontramos Uma câmera oculta No qual o crime Que eu achei estranho Ele não ter apanhado a câmera Será que ela apanhou E não vimos A Becky não providenciou Um alibi Para a noite O homicídio do Calvary Mas eu acho que isso não é importante Porque se tivermos problemas Basta mandar os gajos E falar com a coisa Acho eu Bora Vamos continuar E agora Vamos à parte 2 Do Hidden Agenda Hidden Agenda Na Nathan Rake Toda a gente frisa isso No primeiro episódio E a voz dos juízes Sabe o que é Do irmão Do Nathan Como é que ele se chama Sou péssimo em nome Vamos a gravar Vamos Ei Simon Como é que estás Mãe O médico nos diz Há sempre montes Trabalho extra Com uma aberração Por aí à solta Ok ok malta Acalmem-se e ouçam Ei Ouçam lá Hoje perdemos um polícia Mais um que não irá Regressar ao serviço E poderia ter sido pior Eu sei que vai ser Duro para todos Nenhum de nós Pensou ver o dia Em que o Jack Calvary Foi desta para melhor Ele Sejamos sinceros Ele não era do tipo De apanhar moscas como ele Mas ele era um de nós E esta atrocidade Não pode ficar impune Desculpe sargento Há novidades sobre a testemunha A acompanhante Imitimos um mandato E o outro para este Adam Jones também Damos novidades Até termos motivos para o contrário Vamos tratar isto como se fosse um imitador do Trapper É possível que o Jonathan Finns esteja a puxar os cordelinhos por trás das barras Temos a procuradora distrital Felicity Graves Para nos ajudar na investigação Ela conhece os métodos do Trapper Veio ajudar Colaborem com ela por favor Inspetora Marnie Preciso que revejas os fecheiros antigos do Calvary sobre o Trapper Procuramos alguma coisa que nos tenha escapado Sim, claro Certo Ok, hora de se mexerem Mas lembrem-se O Jack Calvary está a olhar para nós Lá daquele pardieiro onde foi parar Deem o vosso melhor Daquele pardieiro onde foi parar What the fuck, Zé Estás a querer dizer que o homem vem para o outro? Para o céu, para o inferno Olá Doutora Graves Como é que vai isso? É difícil perder uma polícia Acham que sou louca Eu não sei É merda em cima de merda Não consigo ter uma folga Toda a gente pensa que sou maluca Oh, não stresses mais do que o necessário Tu tens um álibi Lembras-te da noite passada? Yep Temos algum problema? O que foi? De que porra é que estavas a falar esta manhã na cena do crime? Becky Pensas mesmo que eu tenho alguma coisa a ver com isto? Agora não, ok? És o meu parceiro Temos de ser sinceros um com o outro Ouve Toda a gente sabia o que se passava entre ti e o Calvary E? Tu tens motivo Estou só a fazer o meu trabalho Pensei que pelo menos tu estivesses do meu lado Não tem a ver com lados É melhor ser eu a fazer as perguntas, ok? Alguns destes gajos Ya, certo Eu sei o que isto parece Se o Calvary tivesse provado que eu perdi as provas Estava lixada Tinha motivo Só tenho pena que ninguém tivesse feito queixa dele E esta não foi a primeira vez dele com uma prostituta Ele era um sacana de primeira Mas ainda vão fazer perguntas E quanto mais distância tiveres Melhor Porquê que achas que te puseram no arquivo? Porquê que me pressionas? Esquece lá isso Ei Se continuas a pressionar-me Ainda te vais lixar Queres mesmo ameaçar o teu parceiro agora? Falando do Alibi Era mais fácil, meu nera Falando do Alibi Acabou, meu homem Deixa-te da mão Não sei porquê que... O Evan Jones esteve definitivamente em Las Palmas E esteve com o Finn Alegadamente morreu num incêndio Que levou ao encerramento do sítio E de acordo com o Finn O Jones cresceu e tornou-se o Trapper Como é que isso é possível? Não faz sentido Bom, vamos investigar Podemos investigar o auxiliar Podemos investigar a primeira vítima Ou podemos investigar lá em cima Ok, vamos começar pelo princípio Pela primeira vítima Devota ao início Faz início O coveiro O único alvo que o Finn Não tinha um motivo óbvio para matar Ok Sem ligação aparente com Las Palmas Com Las Palmas A viúva disse que não fazia ideia Porquê que o Finn Quereria matar o seu marido Talvez cinco anos depois Ela tenha mudado de opinião Vamos falar com ela Vamos ver se ela quer conversar Ah, agora vamos investigar caso a caso Nice Para conseguirmos mais provas Como é lógico Faltam apenas 22 horas Sim? Senhora Johnson? O que é que quer? Ah, gostaria de falar sobre o seu marido Estou com a polícia Gostaria de falar sobre o seu marido Gostaria de falar consigo sobre o seu marido Se você é a polícia Não tenho nada para lhe dizer Sério? Ela deu a entender Que não falava com a polícia Ou deu a entender Que não tem nada para dizer Se somos polícias Vamos mentir Não senhora Eu não sou polícia Sou jornalista E estou a investigar o caso do Trapper Faz ideia Porquê que o Trapper Queria magoar o seu marido? Fez mais do que magoar Aquele filho da puta Matou-o Rasgou-lhe a garganta E deu graças a Deus por isso Pelo menos alguém teve tomates Para enterrar aquele cabrão Gostava de apertar a mão do Trapper E fez-me um favor What? Bem, eu lamento muito saber Que o seu marido a tratava dessa forma Parece que ele merecia o que lhe aconteceu Sim, de uma forma ou de outra Era o que queria? Eu gostaria de saber Se o seu marido alguma vez Recorreu a uma acompanhante Está a brincar? Ele metia a pila em todas as que abrissem as pernas para ele Giras ou feias Às tantas deixei de contar Ouça Alguma vez ouviu falar de alguém chamado Adam Jones? Um miúdo chamado Adam Costumava ajudar o meu marido Antes dele perder o emprego de coveiro Mas isso já foi há muito tempo Será que este é ele? Mas talvez um pouco mais crescido? Bem, sim, pode ser Já Tenho certeza Veja lá bem Afinal tinha ligação a Adam Sim, diria que é ele Daí, obrigada pelo seu tempo Senhora Johnson What the hell? Afinal o coveiro tem ligação a Adam Oi? Who the fuck are you? Uh oh What the fuck are you? Oh shit Será que vai acontecer alguma coisa Que eu tenho que carregar aqui, não? Oh shit Boa Já percebi Tem que fazer acertes rápido Vai Quase Vai Ei Ei Queres mostrar a cara ou o quê? Ah? Que raia que tu queres? Quem é este personagem, meu? Agente 609 Em perseguição A suspeito desconhecido Altura média Capuz escuro Que raio Quem é que será que era Aquela pessoa? Isto é bocadinho Estás a tornar interessante, não é? Já só faltam 18 horas, meu Até a execução do menino Vamos fazer mais uma investigaçãozinha? Antes de terminarmos o episódio e bora Vamos investigar o auxiliar de Las Palmas Auxiliar em Las Palmas Preso várias vezes na terceira esquadra ao longo dos anos Mas de alguma forma conseguiu sempre evitar uma pena A ligação a drogas Parece provável que tivesse contatos na prisão Se os polícias da terceira esquadra eram os alvos do Trapper Ele pode ser a ligação O irmão, o Bernano LeMay Trabalha no saneamento na Baixa Vou fazer-lhe uma visita Isto porquê? Porque os polícias da esquadra dela Da tal terceira esquadra Tinham problemas com químicos Com drogas E aquele gajo do orfanato de Las Palmas Estava ligado a drogas Provavelmente vendias Digo eu Não sei E este é o irmão do... Queria ter uma conversinha Entras assim? Tipo nem boa noite Nem hola como está? O senhor é o irmão do bababá? Não Queria ter uma conversinha O que é isso? Toda a gente foge de mim Daqui 609 em perseguição ao suspeito A fuga é feita a pé Daqui 609... Oh, gente Vai 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 Mas ela passa a virar perseguições Você para trás Traz! Come on! Fica quieto! Senhor LeMay Ouça-me bem Não faça nenhuma estupidez, ok? Não, eu não tenho de fazer nada Não Eu só quero falar consigo De que raia quer falar? Baixa a arma Eu só quero falar Orfanato de Las Palmas Preciso de ajuda Quanto mais depressa A colaborar Mais depressa Este desentendimento termina Fica Aí atrás Oh, come on Baixa a arma Zé Ok, ok, ok Eu vou largar a minha arma Ok? Vê Só quero falar consigo Porra, pá Olha, funcionou Nice Tenho o direito de ficar calado Sim Tudo o que disser Tudo pode ser usado contra mim É, história Tudo que ele fugiu, meu Alguém me explica, não Vamos investigá-lo na esquadra agora, supostamente É, deixa aí as armas no chão Deixa aí as armas no chão Que eu já lá vou buscá-las a seguir Agora, vamos interrogá-lo Agora, qual é que era o motivo Para ele estar a fugir? Face puto Vocês sabem Também não As coisas não parecem nada bem, Vernon Parece que és mais um das merdas da tua família Ah, vai, vai fazer perguntas A gente vai lá para a esquadra Isto é sobre o teu irmão O focador Falam-me do Fino Conheci o Adam Adam Jones É O que me pode dizer O mano falou dele umas vezes Disse que por muito que o espancasse o putificava Só olhar para ele com Uns olhos mortiços Sem reação O meu mano podia fazer o que quisesse Por muito que os sacanas se queixassem A bófia não ia chatear a galinha dos ovos de ouro E porquê? Droga Sabe o que mais? Acho que a minha boca se cansou Está na hora do meu advogado Sem os meus direitos Paciente ou paciente? Ele agora É preciso um desenho Ele vendia Para toda a gente Vão meter-me atrás das grades É melhor arranjarem bastante mais espaço E porquê? Porque vou levar metade do departamento de polícia comigo What? Queres continuar a gozar comigo? Ainda não terminámos Tirem esta cabra maluca de cima de mim Ouve O Frankie Era um mulherengo O quê? Sabia como arranjar encontros O quê? Uma namorada Com quem é que ela andava? Não Ninguém Com quem é que ela andava, parvalhão? Ninguém A sério O que é que isso quer dizer? Ele encontrou uma acompanhante online Mostrou-me umas fotos Coisas para adultos Ok, quem é ela? A última vez que falei com ele Estava a marcar um encontro E depois? Isso é crime? A última vez que vi? É Morreu alguém Está muito louco o jogo O jogo Isto basicamente é um filme Vocês é que tomam as opções Neste caso eu Acompanhante Prostitutas Talvez haja algo ali Bel trabalho, Marnie Pensei que tinhas perdido a cabeça por um segundo Ele escondia a informação Tive a pena de falar numa linguagem que ele percebesse Este canalha está a dizer a verdade Sobre o irmão dele Sobre os polícias A terceira esquadra inteira estava envolvida numa corrupção crónica A... Esquadra toda? Sim Mantive-me limpa, mas não foi fácil Pelo amor de Deus, o sargento Teller era o meu chefe Nós temos de contar isto a alguém Não vale a pena desenterrar os mortos só para arrastá-los pela lama Não estás errada Mas isto não encaixa Não se fazem omeletes sem ovos, Carl Nada, mas nada, mas nada fácil Bom, amiguinhos, vamos ficar por aqui Agora, provavelmente, a investigação vai prosseguir Deixem-me ver Já agora seguimos Voltámos E só que estamos a 15... A... 16 horas da execução do filme E falta-nos agora ir investigar Que vai ficar para o próximo episódio O diretor da... Falta-nos investigar o diretor do orfanato Se estas mortes estão ligadas ao orfanato de Las Palmas O padre Rominski está mesmo no centro de tudo É pena que os seus colegas tenham feito votos de silêncio Assim que as coisas começaram a apertar para o lado dele Mas o Finn disse à Felicity que o Rominski tinha uma espécie de sala secreta no orfanato Não encontrei referência a isto nos relatórios policiais Temos que encontrar essa sala Acho que está na hora de ir até lá às palmas E dar uma vista de olhos Nice, nice, nice Começamos aí no episódio seguinte Bom, amiguinhos Resumindo Vamos ver o que é que temos aqui Becky confrontou o seu parceiro de vida Às suas atitudes suspeitas Relativamente à suspeita que nós podíamos ter feito alguma coisa à Calvary Becky procurou pistas nos fecheres antigos dos casos de Trapper Becky falou com a viúva de uma das vítimas Que odiava por sinal o marido Até apertava a mão a Trapper por causa da morte Becky encontrou o irmão de uma das vítimas O qual fugiu e acabava por questioná-lo Becky questionou Verona acerca do passado do seu irmão O que é que temos sobre Adam Jones? Depois de escapar do orfanato Adam trabalhou como ajudante de Rupert Walsh A primeira vítima que era o coveiro Por isso é que a mulher do coveiro sabia Após o homicídio de Calvary Já vimos Relativamente à Felicity Grace O que é que temos aqui mais? Após o homicídio de Calvary Felicity Trabalhou de perto com a polícia Para apanhar o assassino Nada especial O Walsh contratou Adam Jones como assistente Que espancava a mulher E recorria com frequência a prostitutas Vernon Laway Que é o irmão de uma das vítimas Irmão do assistente do orfanato O irmão de Vernon foi assassinado pelo Trapper E temos mais o que? Frankie LeMay Que é mais uma vítima do Trapper Que é o tal assistente Tinha um acordo com os polícias da terceira quadra Para encobrir um negócio de tráfico de drogas Não vos falei La May tinha combinado um encontro com uma prostituta Pouco antes de ser assassinado E é precisamente por aí que nós temos que ir Porque também foi usada Uma prostituta estava presente Quando foi da morte de Calvary Jodie Johnson Que é a viúva A mulher viúva do Coveiro Era casada com o Pardo Wallace A primeira vítima do Trapper E pronto Em termos de Temos o stalker Becky deu uma vista de olhos À figura que a seguia Que não sabemos quem é Pelo ativimentar prostitutas A viúva do Coveiro Disse que o seu marido recorria É importante sabermos disso E a perseguição Ao Vernon revelou ligações do ser humano A polícias corruptos Coisa que já todos nós sabíamos Bom amiguinhos Espero que tenham gostado De mais um fantástico Vou parar aqui de gravar o telemóvel Estou com pouca memória Espero que tenham gostado Mais um episódio de Hidden Agenda Já sabem Rebentar com esse tonzinho no like Usar os comentários Para falarmos sobre o caso E sobre toda a gente E vemos-nos por aí Pai Eu acho que vocês estão a curtir Eu também estou a curtir bem Não estou a jogar Não estou aos tiros Não estou a correr Mas também estará a somporrar Porque todas as nossas respostas Vão alterar o caso O que é que acharam? O que é que estão a achar do jogo? Diga-me aí nos comentários Com vocês é rico fazeres Até à próxima E fui obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto